Olá pra você que acessa o TocaLivros.com. O meu nome é Daniel Vidal, eu sou apresentador de TV, locutor, e aqui no TocaLivros eu sou narrador. E eu narrei esse livro aqui, o livro que é a biografia de Allan Kardec. Se você tem curiosidade para conhecer um pouco mais sobre o fundador da doutrina espírita, assim como eu, você precisa escutar esse audiolivro. Muita gente conhece Allan Kardec como o fundador da doutrina do espiritismo. Mas o que ele viveu para poder conseguir torná-la real e tão conhecida mundialmente, especialmente aqui no Brasil? São depoimentos de pessoas muito próximas a ele que o acompanharam desde o início da fundação da doutrina espírita até os seus últimos dias de vida. Para você escutar essa história, você pode ouvi-la aqui pelo site tocalivros.com ou então no seu smartphone, você baixa o aplicativo, o app da TocaLivros. A gente se fala numa próxima história. Espero por você!